Bom dia pessoal, aqui é o pós um plantio com a graça de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal E hoje pessoal, eu estou com uma super dica para vocês Hoje gente, nós estamos aí com uma dica de ouro para você que está tentando germinar um galho de caju Esse procedimento serve para qualquer frutífera do caju gente, o galho enraizado com sucesso Você está aí, nós estamos pensando em plantar um cajueiro, a hora é agora Não perca ao seu tempo com semente, com a castanha Vou estar te passando um método ótimo, eficaz, com resultado em pequeno curto de prazo É isso mesmo que você ouviu Nós vamos ter uma estaquia adulta, um clome de uma árvore adulta Totalmente enraizada para vocês aí E nós vamos estar passando passo a passo, te ensinando como você fazer e ter resultado aí Na sua casa Gostou do vídeo? Vem comigo que o vídeo tem muito o que falar Mas antes do vídeo começar, vou te pedir para tu se inscrever aqui embaixo Deixar teu joinha Comenta aí embaixo qualquer dúvida aí que nós estamos respondendo todos os comentários Chega de enrolação Chega de enrolação Voltando aqui gente Como vocês estão vendo aí Com a garoa aqui, está caindo uma garoa bem legal gente Aqui nós estamos em um tempo chuvoso E não sei se dá para você escutar aí Se der é muito legal Vamos por vir gente Como vocês estão vendo, está aí a estaquia Todas enraizadas Com sucesso Todo dia gente, nós estamos trazendo aí Essa destaquia para vocês Lembrando a vocês gente Que faz aproximadamente quase dez meses A oito meses Que nós vemos trabalhando com essa destaquia Estudando Aprimorando Cada vez mais e mais Para estar trazendo sempre Vídeo aqui para vocês Esse é um vídeo da nossa série Hoje nós vamos falar sobre o caju Esse caju gente É um caju saboroso Ele é um caju comestível É um caju carnudo Bastante suculento De uma polpa Bastante docicada E é muito bom Como vocês sabem Existem vários tipos de caju Esse é o caju amarelo Existem também várias variedades Esse caju gente Ele serve para fazer suco também Mas ele é comestível também E existe outro tipo de caju também Que serve só para você fazer o suco A carne dele não é muito boa para você comer E está aí o vídeo Como vocês estão vendo Vamos pegar aqui Para nós amostrarmos a vocês As raízes aqui Como vocês estão vendo aqui Um broto novo Vai fazer esse procedimento Como vocês estão vendo Essa daqui Já está florindo Vê que coisa mais linda Essa muda aqui Está florindo Vê que coisa mais linda Vê Florindo Já vai botar caju Uma muda desse tamanho Vê só Eu vou mostrar para vocês agora Por que acontece isso Gente Esse galho aqui É de uma frutífera adulta Do caju Peguei ali De uma frutífera que já produz Tem mais de 10 anos E eu enraizei o galho Então portanto Eu estou com um galho De uma frutífera adulta Enraizado Eu criei um crônico Então com certeza A frutífera lá A mãe Também está florindo E possivelmente Essa aqui floriu também Como vocês estão vendo aqui Nós vamos Botar ela na sua terra Ela não vai sentir não Que nós estamos Com a terra ali Bem legal Bastante drenada Indubada E ela vai se sair muito bem O enraizamento aqui Como vocês estão vendo Com sucesso Vocês podem ver É uma maravilha de Deus Você ter Um resultado desse Com o caju Com o caju Gente Essa muda aqui Você pode estar Dentro do seu terraço Da sua sala Pequenos palmares Bem legal mesmo Compartilhe esse vídeo Com suas amizades Para estar mostrando Esse vídeo A suas amigas Ele está querendo ter Uma frutífera Dentro de sua casa Um cajueiro Agora é a hora Muito fácil Essa muda aqui Gente Ela deve ter Uns dois meses Quem ela está Então vocês estão vendo aí Esse é o resultado Como vocês podem ver Todas enraizadas Um alvo Eu tirei umas folhas Gente Tentar com mais folhas Porque Eu tirei Para não estar Forçando muito O erro O procedimento Qual é que nós vamos Ter que dar Para nós Enraizar Nós vamos Para a segunda Aba Aqui do nosso Do nosso vídeo E o que é que nós vamos Precisar Gente Eu estou usando Esse enraizador Aqui agora Que é Mendo caro É muito bom Ele Ele Você pode aí Utilizar Ele é o hormônio Ácido endobutírico A e B Que também é a versão Pro Você pode adquirir Aí Ele é como se fosse Um sal Gente E ele é Muito forte Esse enraizador Aqui Ele é Ele é o Forte mesmo Ele enraiza Tudo Gente Pode adquirir Aí Que E o modo De uso Como é que nós Vamos Tirar Vai pegar aqui Gente Eu já deixei aqui Uma puleira Daquela Pequena Você vai botar Aqui Dá uma mexidinha Assim Já era Você vai pegar O galho Vai descascar Como vocês estão Vendo aqui Vai deixar Aqui Durante Meia hora Depois de meia hora Gente E se passar Você vai Vendo para o outro Procedimento Que nós vamos Fazer agora O que é que nós Vamos fazer Nós vamos Pegar A Areia Lavada Fina Pode ser Areia de construção Ou Se não Essas areia Mesmo Que a chuva Traz É Muito fácil O que é que nós Vamos fazer agora Nós vamos Pegar o galho Depois De meia hora E vamos Enfiar na terra Em seguida Depois de duas semanas A gente vai De uma a duas semanas Vai estourar os pretos Que é Essas folhas Aqui Vão estourar Com duas semanas No máximo Você vai ter Porém Não vai ter Ainda As raízes Para você Obter As raízes Que é Essas raízes Aqui Que nós Estamos Mostrando Aqui Vocês vão Ter que ter Pelo menos Esperar Uns Dois A três Vezes Dependendo Da futífera Que você Vai Enraizar Esse daqui Que foi o caju Nós Fizemos Todo o processo Foi em torno De dois meses Para três meses Para enraizar O galho O processo É isso aqui Muito simples Muito fácil Você vai estar Aguando Todo dia Na parte da manhã Sempre na sombra Nunca você vai estar Deixando um sol Por quê? Porque o sol Desindrada O galho E você Não pode vir Até esse galho Você pode ficar Sempre hidratado Então Esse procedimento Que vai no período Chuvoso É melhor ainda É E o resultado É isso aí Gente Que vocês Estão vendo Aquela ali Já está Já Já começando A frutificar O vídeo De hoje Foi isso aí Gente Eu espero Que vocês Tenham gostado Amanhã Nós estaremos Aqui Nesse mesmo Horário Nesse mesmo Programa Vou ficando Por aqui Deixa teu joinha Compartilha Para estar Ajudando o canal A levar Esse projeto Mais adiante Fiquem com Deus E Tchau Tchau Tchau